Ô, Bertão! Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Não tá com vocês? Não vira, Rafa? Ah, dá um tempinho aqui que a gente vai ter que resolver E aí Nós vamos ter que buscar ela Pega o carro E vamos atrás, vai atrás lá A gente espera aqui Ver o que aconteceu Eu vou congestar então, vocês dão uma descansada aí Tá, a gente espera aqui então Havan, Havan Ó, Havan tá ali ó Tenta ver se ela tá junto Tá ali, tá ali Tu viu? Sim, sim Vamos fazer a volta então Tchau, Tchau Tchau, Tchau O carro me levou até a Bike Point Lá em Criciúma Porque não tinha como consertar na hora E eu estou com outra bike Porque o conserto vai levar um tempo Então O jeito foi esse Não, chegou o Betão aqui Eu já falei, tá mano, cadê a Rafaela? Não é possível Mas agora eu tô com outra bike Que é configuração bem parecida com a minha Pra poder subir a serra e Tocar o resto do caminho Então vamos tomar café Vamos lá Vamos embora Nem comemos ainda Eu acredito É Sério? E esse bolo aqui que tá só pela metade Pior foi a Rafa que quebrou o cabo e derrubou Não é a primeira vez que acontece Rafa dos cabos Coisas do esporte, acontece Não é a primeira vez Aliás, uma vez me aconteceu Na corrida aqui da serra Quando eu cheguei lá em cima A primeira vez que eu corri Eu arrebentou o cabo lá em cima Caiu pra última marcha mais pesada E aí cladeira só plano Então eu cheguei lá com o cabo arrebentado O pessoal, meu Deus, tu subiu de 11 a serra Eu não Graças a Deus arrebentou o sol E dessa vez, graças a Deus arrebentou No local que nós tínhamos como voltar Tinha estrutura, tudo Pois é Tá, e me conta Como é que foi a ideia de fazer a pousada? Nós tínhamos a casa de sítio E o pessoal gostava Chegava aqui Ai, como é bonito esse lugar Por que vocês não alugam? Aí a gente colocou no site Começou a alugar pelo site Começou com a outra lá, aquela outra caminha Isso, começamos com uma casa maior E o ano passado a gente construiu essa Com madeira de demolição Aproveitamos toda a madeira da nossa casa Com mais de 100 anos E reconstruímos a casa aqui E já recebeu gente de tudo quanto é lugar do mundo? Veio americanos já Mas mais é Brasil mesmo Então vem Brasília, Rio Grande do Sul E Paraná são os nossos principais clientes Mais vem São Paulo, Rio de Janeiro Veio Belém do Pará Aí foi engraçado que Belém do Pará Eles não sabiam o que era fogão a lenha Ah, mas é que a gente não sabia Eles vieram no inverno Era bem frio E aí eles disseram assim Mas por onde sai a fumaça? Então eles não sabiam como funcionava o fogão a lenha E eles sabiam onde punhava a lenha? Aí a gente deixou o fogo pronto E mostrou como é que funcionava pra eles Mas eles ficaram encantados assim com o fogão a lenha Que lá é uma coisa que eles não tem E o frio? E o frio? Eles reclamavam muito? Não, eles gostaram Eles vieram pra sentir o frio Então o pessoal vem pra procurar o frio E recebe bastante ciclistas pra fazer esse percurso aqui? Bem, a gente tem bastante ciclistas e corredores Os ciclistas vêm bastante Vêm pra treinar em busca do treino Pra umas competições da serra E vêm pra conhecer eles próprios de se desafiar Pra subir a Serra do Rio do Rastro Então tem ciclistas do Brasil inteiro Uruguaios, Argentinos também Todos ciclistas tem que passar aqui pela Serra do Rio do Rastro É algo... não tem como não conhecer aqui E eles vêm se desafiar Ah, meu sonho é subir a Serra do Rio do Rastro Teve um senhor que veio Aí o meu esposo subiu com ele Os dois da Serra E ele chegou lá em cima e ele chorava Chorava, emocionado Que tinha conseguido subir a Serra Era o desafio dele, era subir essa Serra Aí eu tava falando com um amigo meu que era ciclista E ele dizia Não, porque lá em Santa Catarina tem uma Serra Que tu tá subindo aqui e tu olha pro lado O cara tá ali do teu lado Mas ele tá num nível abaixo E aí tu olha e tu consegue ver vários níveis e tal E aí falar da Serra do Rio do Rastro Tu não tinha nem ideia do que era Então era essa coisa da Serra mais difícil e tal E aí falar, não, se tu não usar o cassete e tal tu não sobe Tinha várias histórias Tem tudo aquilo ali pra subir ainda Bem baixinho São apenas 14 quilômetros, ó É, por isso que eu falo que daqui pra frente só pra trás agora É! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu mesmo comecei a fazer uns planejamentos Para visitar Eu vou visitar a Serra Gaúcha Então ir para Caxias Garibaldi, Vale dos Vinhedos Depois tinha Vamos atravessar a fronteira E o meu primeiro desafio foi o Uruguai Não satisfeito Vamos para a Argentina De bicicleta E assim vai Cada desafio é maior que o outro A saúde da gente modifica Seu humor modifica Sua mente Não pensa coisa ruim como se diz Acabamos de entrar no trecho final E mais difícil da Serra Os últimos sete quilômetros São de pura subida E a inclinação varia entre 5% e 13% Ela recebe duas vezes ao ano O desafio da Serra do Rio do Rastro Reunindo milhares de participantes E aí, Santi, como é que tá? Ainda tá impossível Mas eu cheguei a pegar A gente pegou ali Deu 13 de inclinação Foi onde eu tive que ficar em pé mesmo Agora aqui deve ter parecido com isso Na próxima rampa Na próxima rampa O calor tá muito forte Tá marcando no Garmin agora 40 graus de temperatura agora Então o problema todo é o calor do sol A natureza e a visão é exuberante Isso não tem preço Mas eu gostaria de estar com um K7 Com pelo menos 28 dentes atrás Porque eu tô fazendo muita força Então eu não consigo relaxar É o tempo inteiro em pé E aí eu não posso descuidar nem um pouco Senão eu não paro Se inscreva no canal Amém. Amém. Olha o Betão ali. Putz! Deve ser o calor. Eu nunca vi ele empurrando a bicicleta. Amém.